E aí tá valendo só que aqui tá a cama pronto então estou passando aqui novamente aqui aqui pessoal olha não olha aqui a mesa não que nós acabamos de almoçar eu não mostrei para vocês para vocês não ficar com vontade tá bom mas aqui agora vamos ver os netos aí vamos lá netaiada aí quantos netos tem aqui que agora começa a coisa ficar engraçado daqui para frente que a gente não consegue entender mais é agora vamos lá primeira neta é não pode ver o morro tudo uma vez não fala tudo fala tudo por nome só por nome fala o nome mas fala mais alto que dê para ouvir lá vai começa do que a senhora quiser começar homem ou mulher mas que fala tudo não fala só a quantidade não fala os nomes é por nome quando chegar essas duas aqui não fala o nome dessas duas não quero essa aqui é especial o nome desse perna não vai lorsque você readersman mat。 matéus. matéus. samuel. quem meu. m. quem miracle. Vocês conhecem Kemuel Esse nome Abidiel Abidiel Vamos lá, não esqueçam não Pega o caneta aí, anota aí Davi É nome forte também Davi, vai lá Jônatas Miguel Miguel Jônatas 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 Desculpa Jônatas É o Jônatas Aí na continuação Davi Davi Juana Davi Ruama Ruama Essa menina Misericórdia Ruama Quem é Ruama? Ruama veio de onde? Como que vocês arrumaram isso? Quem é o pai? E a mãe? Zaqueu Mostra a mãe da Ruama aí Mostra a mãe dela Essa é a mãe da Ruama O que que aconteceu com esse nome? Na Bíblia Ah, tá na Bíblia? Ah, que legal Que legal Então tá certo Beleza, então tá Aí depois vem Mulher Deixa essas duas aqui Dina E adinamireme Adinami Eu não sei falar Adinami Ré Lé Ou ré Ré Olha, pessoal Adinamireme Adinamireme Não, não, não Calma aí, calma aí Quem é a mãe? Aqui, ó Ei mãe Ei mãe Como que é o nome da menina? Adinamireme Não, mais alto Mireme Adinamireme 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 É o nome da menina Beleza Tá certo Aí continuando Continuou Laís Laís Onde é que isso? Onde é que isso? Onde é que isso? Onde é que o nome da menina? Náfita Nizaine Olha aí, ó Pessoal Vocês que estão ouvindo aí Isso aqui não é Coisa do outro mundo, não É coisa real Do momento Hoje nós estamos Que dia é hoje? Hoje é dia Dia 7 de junho De 2023, né? Tá Como que é o nome da criança? É uma moça É uma moça? Cadê ela? Ela veio, mas voltou Que ela tá fazendo A filha na carteira Ela é filha de quem? A minha filha Sua filha Você que é mãe Fala o nome da sua filha Sem errar Naftalizaine Naftalizaline Naftalizaine Naftalizaine Naftalaine Pessoal Encostei um pouquinho nela aí Encostei um pouquinho nela aí Encostei, vai aí Quantos minutos tem aí Pra ver se dá tempo? 4 e 30 Dá tempo Fala com passado O nome da sua filha Naftalizaine 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 Não pode esquecer Não é naftaina não Naftalizalina Viu? É esse nome Então Confirma o nome da menina Naftalizaine Pronto Naftalizaine Desliga aí Subirma o nome da menina